Salve, salve amigo apaixonado por fotografia, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, seja bem vindo aqui ao canal, vamos dar com seguimento aí as nossas avaliações de câmeras e sensores, hoje com uma câmera que tem muita gente que está pedindo aí, que é a Nikon D500, é uma câmera que saiu muito aí, é uma câmera profissional, mas de sensor cropado, muita gente usa para fazer eventos, muita gente usa para fazer vida selvagem, nós vamos ver a qualidade do sensor dessa câmera, dinamite range, cor, contraste, brilho, ISOs altos, você está afim de ver? Siga aí. Vamos em frente então com as análises das imagens da Nikon D500, eu tenho as imagens selecionadas aqui, que eu abaixei lá do site da Deep Review, lá você pode encontrar a galeria de quase todas as câmeras, você pode abaixar a imagem e você pode abrir no seu computador para você checar. Agora nós vamos fazer aqui juntos, tá bom? Muito bem, eu tenho aqui as imagens selecionadas, vou abrir no câmera RAW para a gente começar a fazer a análise desse sensor. Olha aí pessoal, estamos dentro do câmera RAW, essa primeira imagem aqui vocês podem ver aqui em cima do lado direito, ISO 100, a lente é 35mm, f16, 1 barra 160, tá? Então tem umas áreas aqui com muita sombra, a gente vai abrir essa sombra para ver se vai ter algum ruído, vamos fechar as altas luzes, veja que recuperou muito bem, vou dar aqui branco, não vou dar muito preto não, vou deixar mais aberto, vamos dar uma olhadinha nas sombras aqui gente, olha aí, limpo, sem nenhum problema de ruído, esse pouco que existe aqui de ruído é normal, que você também pode tirar facilmente aqui, é só colocar um pouquinho aqui e pronto, você vê, coloquei aqui 19 aqui na diminuição de ruído, já sumiu tudo, porque é muito pouco mesmo, isso é imperceptível, tá? Então, vamos voltar aqui para o básico, vamos colocar um pouquinho mais de cor, vocês podem ver, um pouquinho mais de contraste, né? Vocês podem ver aí que a imagem está com bom contraste, bom brilho, boas cores, sem problema de ruído, vamos para outra imagem. Olha aí, 220 de ISO, veja aqui em cima do lado direito, a lente é uma 200-500, 1 em 370 milímetros, f5.6, 1 barra 300, não, 1 barra 3200. Vamos abrir as sombras aqui, vocês podem ver que apareceram todos os detalhes aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, tem um pouquinho de ruído, tá? Vamos pegar aqui detalhes, pegar aqui redução de ruído, e outra vez aqui, usando muito pouco aqui, a gente já conseguiu diminuir bastante o ruído aí, tá? Muito bem, fechar aqui um pouquinho as altas luzes, um pouquinho de branco, um pouquinho de preto, um pouquinho mais de cor, vou esquentar um pouquinho mais essa imagem aqui, olha aí, podemos dar uma olhadinha aqui, tá? Beleza, muito bem, vamos para outra imagem, ISO 100 também, vocês vejam que aqui atrás está bem escuro, há uma diferença entre altas luzes aqui, sobra enorme, vamos abrir aqui para ver se a gente consegue recuperar, recuperamos relativamente, vamos abrir mais um pouquinho aqui, olha aí, esquentar um pouquinho a imagem, vamos dar uma olhadinha aqui no ruído, é, muito pouco ruído, tá? Apesar de que também não apareceram muitos detalhes aí não, né? Aqui em cima tem ruído? Não tem nada, está limpo, não gostei muito da possibilidade de recuperação aqui na parte das sombras, tá gente? Eu acho que esse sensor aqui não recupera tanto quanto outros sensores da Nikon, nos que eu tenho analisado aí, eu estou achando, vamos, ainda está precoce, mas eu estou achando que a recuperação aí do Dynamic Range é o menos que apresenta possibilidades aí da Nikon D500, tá? Vamos fechar um pouquinho aqui, colocar um pouquinho de cor, tá bom, ok, vamos para outra imagem, vou pegar umas imagens mais radicais aqui a nível de ISO, olha aí, ISO 6400, vamos abrir as sombras, ok, vamos dar uma olhadinha aqui na sombra, ver como é que está, tem ruído, mas não é um ruído muito agressivo não, vamos tentar tirar aqui no Caminoró, diminuir aqui, é, já tirou tudo, ficou limpa a imagem, vocês podem ver aqui, tá? Fechar um pouquinho as altas luzes, aumentar um pouquinho aqui o branco, colocar um pouquinho mais de cor, dar um pouquinho aqui de abertura aqui, um pouquinho de recuperação aqui, aí, aparecer mais os olhos deles aqui, muito bacana, 6400, uma imagem boa, tá? Uma imagem limpa, vocês estão vendo que o ruído desapareceu, bom contraste, boas cores, tá? Normalmente, a profundidade de cor dos sensores da Nikon são excelentes, é, exatamente por essa profundidade de cor e precisão nas cores que eu gosto da Nikon, faz uma diferença grande para mim, tá? Vamos ver outra imagem? Essa aqui está com 2000, vamos pegar uma imagem com mais, ó, 8000, aqui é uma sombra, praticamente, aqui, certamente, é para aparecer muito ruído, vou abrir aqui as sombras, então vocês podem ver aqui, que realmente apareceram aqui, os ruídos, tá? Vou pegar detalhes aqui, vou diminuir aqui, olha, limpou, ficou bem limpo, gostei, muito bom mesmo, apareceu ruído, apareceu ruído até agressivo, mas ficou limpa a imagem, tá? Nesse ponto aqui, eu achei interessante, olha aí, muito bom, vamos para mais uma? Vamos para mais uma, olha aí, 12.800, tá? Eu tenho as altas luzes aqui, tenho um pouco de estouro aqui, ó, nessa parte aqui que tem mais, mais luz, e aqui é o contrário, né? Eu não tenho detalhe nenhum aqui, então vamos abrir aqui as sombras, vocês podem ver que abriu bastante aqui, de 12.800 aqui na sombra, como eu abri tanto assim, logicamente foi aí para 25.000, e até mais, né? Então vocês estão vendo que tem muito ruído, vamos pegar detalhes aqui, vamos tentar tirar aqui o ruído, tirou, ficou um pouco de ruído, mas é um ruído bem suave aí, não deteriorou aqui o contraste, nem as cores, vamos pegar de novo aqui as altas luzes, olha lá, recuperou muito bem ali nas altas luzes, vou colocar branco, vou colocar preto, pouquinho de cor, vou esquentar também um pouquinho mais essa imagem, tá? Olha aí, olhando aqui então, vocês podem ver que está bacana a imagem, 12.800, vocês têm boa possibilidade, até 12.800 aí, é uma imagem utilizável, né? para quem quer fazer algumas imagens aí de estrela, quem quer fazer imagem aí de vida selvagem, de esporte, né? Vocês podem usar até um pouquinho mais aí, não acredito que você vai usar 12.800, mas pode usar 9.000, 8.000, vai ficar bom, acho que vai ficar bom, tá? A questão da recuperação apenas aí do dinâmico irante, que eu não gostei muito, quando eu abri no ISO 100, eu vou abrir essa imagem também em ISO 100, vocês estão vendo aqui, ISO 100, 300mm, F4, 1 barra, 1600 aqui de velocidade, vamos abrir aqui as sombras, aqui agora abriu bem, vamos ver se tem ruído, não tem ruído, tá? Bacana, aquela imagem estava realmente muito complicada, às vezes também é lente, né? Se a lente não for muito boa para capturar os detalhes, também não tem muito o que ver, né? E se você usou uma abertura do diafragma também muito rasa, o fundo lá onde estava aquela sombra, na primeira imagem que nós abrimos, aqui ó, cadê a imagem que nós abrimos? Aqui, essa imagem, não é a primeira, essa imagem, logicamente que não vai conseguir dar muito detalhe, vai ser um F8, tá? O foco parece que está dado no primeiro plano aqui, enfim, agora a gente está podendo analisar outra imagem aqui, e a gente está vendo que a imagem ficou muito boa, recuperou bem, bom contraste, boas cores, interessante. Vamos a mais uma? A última aqui então, outra de 12.800, vocês estão vendo para Sport, como é utilizável essa câmera e esse sensor para usar para Sport, para vida selvagem, por isso que ela vende muito para quem usa para fotografar pássaro, né? Vou fechar um pouquinho mais aqui as altas luzes, que vocês estão vendo aqui ó, tem um estouro aqui na camisa do jogador aqui, né? Está bem estourado, vamos ver se recupera. Recuperou, ó, vou pegar as sombras agora aqui, recuperar, recuperou, mesmo em 12.800, ainda houve uma latitude aí, né? Um pouquinho que você pode aí variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos aí, a respeito de ISO, mas vamos ver como é que ficou o ruído. Olha, tem ruído, claro, 12.800, vamos tirar aqui na redução de ruído, e fez um trabalho razoável aí, muito bom, é utilizável, mais uma imagem aí de 12.800, então é isso pessoal, logicamente que eu não recomendo que vocês usem 12.800, porque se você for ampliar, e for fazer foto impressa, vai aparecer um pouco de ruído, mas se você for usar normalmente em tamanho pequeno, não vai ampliar muito, se você pode usar até os 9.000, essa câmera vai te atender muito bem, tá certo? Você gostou? Você achou interessante? Deixe seu comentário, quero saber o que você pensa, vou fazer um desafio aqui, todo mundo deixando um comentário para a gente aí, vou cobrar, tá bom? Deixe seu likezinho, ajuda a divulgar o canal, fique em paz, fique com Deus, e até a próxima, amigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.